Fala família JTEC Phone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando para vocês por qual motivo você não está conseguindo ter acesso As suas fotos e vídeos dentro do aplicativo Facebook no iPhone E como você está ativando essa opção Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu dispositivo Você vai vir até em ajustes ou então configurações do seu iPhone Apertando essa opção Logo em seguida você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo Facebook Vai selecionar o aplicativo Facebook Logo após isso vai aparecer permitir que o Facebook acesse Vai ter fotos Então você seleciona essa opção de fotos Logo após ter selecionado a opção de fotos vai ter acesso a fototecas Onde vai aparecer nenhuma, acesso limitado e acesso total Onde vai estar ativado aqui a opção de nenhuma Então por esse motivo você não está conseguindo ter acesso As suas fotos e vídeos de dentro do seu celular No aplicativo Facebook do iPhone Então você coloca acesso total E a partir desse momento a coloca permite acesso total E já vai estar conseguindo ter acesso E compartilhar os seus vídeos e fotos de dentro do seu iPhone no Facebook Então é uma configuração muito simples Que você está realizando aqui dentro do seu celular Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like Para estar contribuindo com a família JTagFone Até a próxima galerinha do canal E 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 até a próxima galerinha do canal